Sobre o seguro né, eu acabei sofrendo um acidente com a minha moto ontem, graças a Deus eu tô bem né, não machuquei nada, tô só com as dores no corpo né, não quebrei nada, tudo certinho Mas aí a moto ela foi pro pau mesmo, amassou duas bengala, quebrou um monte da carenagem, não sei se importou o chassi ou não Mas aí né, minha família tá me ajudando né, fizeram um BO e tudo mais e agora eu vou buscar acionar o seguro né, só que eu não tenho E aí a pessoa que acabou causando um acidente em mim né, tem, e aí como eu não entendo muito de seguradora né, acabei não fazendo meu seguro Eu não sei como essa seguradora pode ou não vir a me tratar, entendeu, se eles vão cobrir tudo Se caso venha da PT na moto eles me passaria o dinheiro do que eu paguei das parcelas e assoberiam o restante Então nessa questão eu tô meio perdido, sendo bem sincero Mas eu vim buscar mais uma iluminação, caso o senhor possa me ajudar né, com essa questão Só pra complementar no assunto, tio Chico, inclusive fica um reforço pro pessoal da live aí Tomem sempre cuidado no trânsito, porque eu sou diretor de autoescola, instrutor, trabalho com trânsito todo dia Até final de semana, mas ainda assim a imprudência pode acontecer com qualquer um Com certeza Certo, então sempre cuidado Verdade Magnussen, e inclusive eu também já sofri acidentes Sempre na direção defensiva como eu pratico, eu já sofri acidente, inclusive Dezembro passado, eu sofri um acidente porque um cara no Uber saiu da faixa dele e me fechou E ele parado, e ele não me viu, não olhou e eu tava 40 por hora, só não foi pior por isso E você falou uma coisa que acontece com todo mundo, por isso que eu digo pras pessoas O cara pode ter 30 anos de experiência, ele pode sofrer um acidente sim Ele pode ser um cara que sempre pratica a direção defensiva e vai sofrer um acidente Pode né, vai não, pode E você como diretor e professor de autoescola, enfim Realmente essas coisas podem acontecer, ninguém tá livre disso Mas, cara, eu preciso te dizer que você cometeu um erro absurdo de tá com uma moto nova sem colocar seguro Você viu que você fez um barato que saiu caro, é uma economia de palito Hoje, todo mundo, como eu falo, quando eu faço as propagandas da BNP Seguros E o pessoal acha que é simplesmente propaganda por propaganda Não, além de eu tá fazendo a propaganda, eu tô fazendo a prestação de serviço público mesmo Dizendo pras pessoas, gente, hoje moto tá caro, moto tá muito caro Então, tem que colocar seguro Quando eu consigo um patrocinador, que é a BNP Seguros Que dá o desconto dos meus inscritos e inscritas no Brasil inteiro E eu brigo sempre pra esses descontos serem reais E o próprio Renan, ele sempre tá pro jogo É verdade, gente, porque não adianta comprar uma moto que é uma CB300F Não adianta comprar uma moto zero, uma moto novinha Ainda mais ou zero, ou à vista, ou financiada E não colocar seguro Porque uma situação dessa, todos nós, como você falou, Magnussen Todos nós estamos correndo o risco de termos um BO desse Com uma perda total de uma motocicleta E moto hoje tá caro Se você pensar, essa sua moto Ela hoje tá sendo vendida a 26 a 30 mil reais Sendo que a tabela FIP dela é 22 Entendeu, cara? Então é muito complicado Se você financiou aí num valor absurdo Você se lascou Porque o seguro, ele vai pagar a tabela FIP E aí vamos lá Eu vou seguir algumas orientações que o próprio Renan da BNP E aí eu aconselho a todos vocês que estão me assistindo Entrem em contato com a BNP Seguros Eu tenho um patrocinador aqui no canal, que é a BNP Seguros O Renan, ele tá sempre aqui Ele dá desconto pra 100% dos meus inscritos Sem exceção, do Brasil inteiro Entrem em contato O WhatsApp tá aqui Todos os dias o Renan tá aqui no chat Tirando as dúvidas O Renan, ele tem um quadro aqui no canal Que ele tá sempre tirando as dúvidas Diversas dúvidas E eu... Todas as minhas motos são... Tem seguro Todos os meus veículos têm seguro Exatamente porque Se eu sou patrocinado por uma corretora de seguros Seria um absurdo eu não ter seguro E eu não passar essa informação pra vocês Tá aí Qual vai ser a sua situação, Magnussen? Você pelo fato de não ter seguro E aí eu recomendo, tá gente Faz o seguro com o Renan Pelo menos faz a cotação Na hora de você pensar em comprar uma moto Ou de renovar seu seguro Vai ter desconto Faz a cotação Não custa nada Manda uma mensagem pra BNP, pro Renan Manda uma mensagem Disse que veio pelo canal Faz a cotação Vocês vão ver que isso é um barato que sai caro Presta atenção Magnussen Você não tendo seguro Você vai depender Da pessoa que você bateu Ou o que quer que seja Que tenha seguro para terceiros Se a pessoa não tiver seguro para terceiros Acabou, fi Danou-se Seguradora não vai cobrir nada Por isso que é importante ter seguro para terceiros Todos os meus veículos Todos, 100% Tem seguro para terceiros O que isso significa? Se eu bater num carro Se eu danificar um carro A minha seguradora Vai cobrir o dano Deste carro que eu danifiquei Sem custo pra mim Eu nem pago a franquia Zero Não pago nada Aí vamos supor Tô aqui pilotando a moto É um carro Me fecha O que quer que seja E eu quebro um retrovisor Ou por uma imperícia minha Tô lá no corredor Quebro o retrovisor de um carro Pra mim é super tranquilo Eu vou encostar Vou pedir mil perdões à pessoa Me desculpa Perdão Tá aqui o meu número Minha seguradora é essa aqui Entre em contato comigo Já no dia seguinte Vamos tirar foto de tudo No dia seguinte eu tô fazendo O boletim de ocorrência A outra pessoa também Tem que fazer o boletim de ocorrência E ele me passa o boletim de ocorrência Eu vou mandar o meu boletim de ocorrência Pra BNP E a BNP resolve tudo Com a seguradora A minha no caso Que vai cobrir O dano No veículo Da pessoa que eu Supostamente danifiquei Porque isso aqui é uma É uma Eu tô aqui Simulando uma situação Tá Nunca ocorreu isso Mas se isso tivesse ocorrido Eu pegaria o boletim de ocorrência Da pessoa Explicando tudo E isso é digital Cidades hoje Tem boletim de ocorrência Vai pela internet Aqui em Salvador Tem a Secretaria de Trânsito A empresa de trânsito Daqui de Salvador Você faz pela internet Pelo celular Pega o boletim de ocorrência Da pessoa Que eu danifiquei o carro Em tese Tá nessa suposição Eu faço o meu também Explicando a situação Mando pra corretora Pra BNP No caso Que a BNP resolve tudo E essa é a vantagem Se você vai pra corretora Que você faz aí na internet Você não sabe nem Com o que você tá falando Você tá falando com Um atendente Qualquer aleatório Quando você fala com a BNP Você tá falando com Uma pessoa da BNP Pode ser o Renan Pode ser uma pessoa do time Que você sabe o nome Que você vai rastrear E que tem o Renan Pra também responder Por tudo isso Então Manda pra BNP Os dois boletins de ocorrência E eu pronto Tô tranquilo Porque como eu tenho seguro Para terceiros Nem franquia eu pago Por isso que é importante A gente fazer seguro Com seguro para terceiros Então no seu caso Magnussen Você tem que ver com a pessoa Que bateu em você Ou o que quer que seja Se ela tem seguro Para terceiros Se ela tiver o seguro Para terceiros É só dizer pra ela Olha faz o BO O boletim de ocorrência Eu faço também Explica tudo Entrega pra tua seguradora O meu boletim de ocorrência E o seu E você não paga nada Porque geralmente Não paga nada O seguro para terceiros Não cobre franquia Não vai ter gasto nenhum Aí o que que a seguradora Suposta seguradora Se a pessoa tiver Seguro para terceiros Tá Magnussen O que que vai acontecer A seguradora vai fazer Uma avaliação na sua moto Se der perda total Ela vai pagar a moto E acabou Ela vai quitar a moto Acabou Você não vai ter dinheiro Não é dinheiro pra você Esqueça isso Não tem dinheiro na sua conta Ela vai lá no banco Se você financiou Ela vai no banco E vai quitar a moto Se tiver financiada Tá Moto financiada Ela vai no banco Quita Você vai gerar o boleto E ela vai quitar Se tiver sobrando E ela vai pagar Entenda Ela vai pagar A tabela FIP Se tiver sobrando Faltando Você que vai ter que pagar Vou dar um exemplo Se você financiou A sua CB300F Olha o buraco É mais embaixo Olha a treta Se você financiou A sua CB300F A 35 mil Financiamento total E a tabela FIP Dela É 22 E a seguradora Pagar 22 Você vai ter que pagar O resto Durma com esse barulho Se você pagou A vista 20 22 26 28 A seguradora Só vai lhe pagar Aí ela vai pagar Para você Se você pagou A vista A moto A moto Não tem alienação Não tem nada A seguradora Vai lhe pagar a vista Ela vai depositar O teu dinheiro Referente A tabela FIP Qual a tabela FIP Hoje da CB300F 22 mil Entendeu É isso Então Galera Façam seguro Façam seguro Sempre Eu não posso nem dizer Evita e acidente Porque é o que a gente Sempre faz É isso Magnussen Faça o boletim De ocorrência Peça para outra pessoa Fazer o boletim De ocorrência E verifique Se a pessoa Tem seguro Para terceiros E vocês aí Façam seguro Na BNP Para não ocorrer É isso aí